Para pôr o pote, eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Para pôr o pote, eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Para pôr o pote, eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Para pôr o pote, eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Para pôr o pote, eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Para pôr o pote, eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu quero tempo, mas eu não quero que ele não beijar dentro. Eu perdi tudo, mas eu quero que ele não beijar dentro.